Um bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do programa Biblicamente. O programa Biblicamente vai ao ar regularmente com notícias e temas importantes para o nosso aprofundamento, para o nosso conhecimento. E hoje o tema é a realidade na Venezuela, a realidade venezuelana. Na técnica do programa, está aqui o Rafael Barbares e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 984849988. Hoje eu estou recebendo aqui a ex-embaixadora da Venezuela no Brasil. Ela é advogada, tem especialização em direito internacional, econômico e direito de integração. É candidato a doutorado, a doutora em ciências políticas pela Universidade Central da Venezuela. É professora residente no Centro de Estudos Hemisféricos da Defesa William J. Perry, na Universidade Nacional de Defesa dos Estados Unidos. É professora na Fundação Academia Diplomática do Peru, na Escola Europeia de Gerência da República Dominicana, na Sociedade de Estudos Internacionais de Madrid também. Também professora convidada de cursos de policiamento turístico diplomático do 5º Batalhão Rio Branco da Polícia Militar de Brasília, no Distrito Federal. E serviu como embaixadora aqui no Brasil até pouco tempo atrás. Maria Tereza, doutora, vou te chamar de doutora então. Não, Maria Tereza. Sim, embaixadora, a fronte e tal. Então, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Um prazer te receber aqui, querida. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite e eu sou uma mulher abençoada. Que bom. Ficar aqui com vocês hoje. Você aprendeu rápido português? Olha, eu acho que o início foi portunhol, avançado, até que consegui falar português. Muito bom. Hoje, ela se faz acompanhar aqui do pastor Simval Filho. Ele é jornalista, radialista, tem experiência em comunicação, teologia e gestão empresarial. Possui mais de 20 anos de experiência em mercado editorial. Trabalhando com muitas editoras seculares e cristãs como autor, editor, gestor. fundou a Lion Editora, pioneira em trazer para o Brasil, uma linha completa de comics cristãos devocionais inspirados na cultura pop, coautor do livro Manual da Cultura Pop. Bem-vindo mais uma vez aqui, pastor Simval. Muito bom te receber, meu irmão. Obrigado, pastor César, doutor Tássio, Maria Tereza. Maria Tereza. Nossa, no extra embaixadora. Um prazer estar aqui de volta, agora falando como cineasta, né? Que legal. Você está desenvolvendo um projeto, uma série, né? É um documentário que é focado na relação do terrorismo internacional com a América Latina, a partir do Irã, Hezbollah, Líbano. Então tem muitas implicações. E as alianças aqui na América Latina. Exatamente, em especial Venezuela, que é o grande epicentro na América Latina. Legal. E quem viabilizou a vinda da embaixadora aqui foi o doutor Tassos Licurgo, que participou com a gente dos dois últimos dias de debate. E hoje, está aqui mais uma vez... Olha o tamanho da ficha do Tassos. Eu vou ler... Só vou falar que é o Tassos Licurgo aqui do programa. Pronto. Tassos, bem-vindo mais uma vez. E obrigado por nos apresentar, Maria Tereza, e viabilizar essa possibilidade. Pastor César, é sempre uma alegria estar aqui nesse programa. Uma satisfação enorme. E é muito importante que nós tenhamos hoje uma oportunidade de ver o quão danoso, o quão satânico é o comunismo. O comunismo é uma ideologia do Satanás. Isso tem que ficar bastante claro para a audiência cristã. Maria Tereza, como você serviu como embaixadora, uma pessoa que tem formação em direito internacional e tudo mais, você lembra bem como era a Venezuela antes da revolução, antes de golpe, antes dessa mudança política que culminou na ascensão do Hugo Chávez. Como era a Venezuela e o que aconteceu para essa mudança? Qual foi o epicentro principal para acontecer essa mudança na Venezuela? Bom, nosso país tinha uma democracia imperfeita, como quase todas as democrazias no mundo, que têm problemas. Mas era um país com oportunidades. Se você tinha trabalho, você tinha direito a estudar... Era um país riquíssimo, né? Um país que sempre foi rico em recursos naturais, né? Petróleo, minerais, ouro, enfim. Mas, por exemplo, eu vou falar de mim. Está muito alto o seu retorno. Não, está bom. Está perfeito. O meu está um... Eu não vou falar de outro, vou falar da minha própria história. Meu pai foi polícia, foi soldado. Meu pai foi um polícia que nos anos 60, na época que o comunismo de Fidel Castro intentou ocupar a Venezuela pela luta armada. Meu pai era polícia na época e ele sobreviveu a dois atentados armados como polícia. Então, eu cresci com um pai que me ensinou a lutar contra a opressão comunista, né? Que queria acabar com o meu país. Então, nessa época, se você tinha trabalho... Meu pai, uns quatro irmãos, e ele tinha um salário mínimo, mas com um pai com salário mínimo e uma mãe que era a sua dona da casa, ele conseguiu levantar quatro filhos e três de faculdade, de faculdade pública e trabalho decente. E você tinha oportunidades de comprar seu carro, comprar seu apartamento e tudo bem. Tínhamos problemas? Sim. Tínhamos desigualdades? Sim. Mas nada que não conseguia ser superado pela própria democracia. Um sistema de partidos políticos, um país que não tinha xenofobia, que não tinha racismo, que tínhamos respeito pelo outro, com muitas mulheres de participação política. Muitas. Eu lembro de deputadas, senadoras, vereadoras, ministras, mulheres nas forças armadas desde os finales dos anos 70. Então, um país desenvolvido, um país... E chega, em 92, um golpe de Estado. Hugo Chávez e outros comandantes. Aí, eles fizeram um documento, que eram os princípios da Revolução. Em 94, ele sai da cárcel, sai da prisão. E qual é o primeiro país? Porque o Chávez ficou preso uns dois anos. Dois anos. Isso, depois da Revolução. Ele recebeu a amnistia. Sim. E amnistia não, indulto, na verdade. Foi um indulto. Para sair. Para sair. E foi o primeiro país que visitou, qual foi? Cuba. Ele foi visitar Fidel Castro. E aí começou... Porque até então, acho que o grande nome do comunismo na América Latina era o Fidel mesmo. E Fidel Castro visitou a Venezuela em outras oportunidades. Mas aí começou a ser expressivo o que era o projeto inicial de Fidel Castro nos anos 60, que foi frustrado pela democracia venezuelana, pelas forças armadas venezuelanas que não permitiram a chegada do comunismo nos anos 60. Aí, da mão do Hugo Chávez em 94. Por que o Fidel Castro tinha tanto interesse na Venezuela? Fácil, pastor. O dinheiro do petróleo. Porque ele precisava do dinheiro do petróleo para... Implantar. Implantar e expandir a Revolução. Mas precisava do dinheiro. O dinheiro que ele não teve nos anos 60, que não conseguiu. Incluso pela própria Colômbia, que é a guerrilha da Farc, que é uma inspiração marxista. Ou a guerrilha do Sendero Luminoso. Ou a guerrilha de Nicarágua. Enfim, que não tinha dinheiro. Ele chegou o Hugo Chávez. E eles... Seu projeto original, agora tinha um nome. E tinha uma figura política. E eles fizeram o quê? Eles conseguiram transformar esse Hugo Chávez militar em um projeto político, com um partido político, para ganhar a eleição de 1998. Em quatro anos, de 94, 98, o Hugo Chávez se transforma em um líder político carismático e ganha a eleição de 1998. E toma posse em 1999. O que mudou na vida do venezuelano a partir dessa eleição mesmo do Chávez? Porque teve o golpe primeiro e depois acabou tendo a eleição. Ele ganha com uma enorme popularidade. Chávez ganha e ganha com 56% dos votos. As pessoas olhavam para ele como uma figura que ia acabar com a corrupção, que tínhamos corrupção nos partidos políticos, o governo tinha... Mas ele chegou com uma ideia de vengança contra tudo aquilo que representava a democracia. E as pessoas olhavam para ele como se essa pessoa que ia vengar tudo. E que se eu, nesse momento, era pobre, agora eu ia ser rico. Então, esse desejo de que tudo que eu não tenho, porque eu não trabalhei, agora eu vou ter, porque você que é rico vai perder e eu vou ganhar, ele representava isso. Que você não tem um carro porque uma pessoa até roubou o carro, não porque você não trabalhou para comprar o carro. Então, essa mudança de valores, essa troca de valores que Chávez representou, ele teve um... ele conseguiu que as pessoas aceitaram isso. Tassos, você começou falando que o... é uma questão espiritual mesmo, satânica e demoníaca. Por que que no Brasil você acha que as pessoas não conseguem enxergar essa... o que está por trás, né? Dessa... desse... Isso é muito interessante. Inclusive, estou escrevendo um livro, está saindo este ano, gostando de que as duas estratégias de ação do inimigo nas nossas almas são baseadas, uma, na estratégia do faraó, que é da brutalidade, na outra, na estratégia do rei da Babilônia, que é da sutilidade. É sutil. Simpático. Simpático. O rei da Babilônia ofereceu a Daniel a comida do rei e a bebida do rei. Então, você veja que nas Américas, Cuba é conquistado pela brutalidade e é um rompimento na defesa que é dada pela base da civilização ocidental, que é a base cristã. E, a partir daí, essa expansão tenta ser pela brutalidade, não consegue. A embaixadora acabou de falar o que aconteceu na Venezuela. Então, entra-se para a segunda estratégia, que é da sedução, da conquista pela sedução, que é a conquista com base na metodologia da Babilônia. E, por isso, que muitas pessoas não se dão conta. Então, mesmo na Venezuela, a conquista se dá, sim, não é? Nós tivemos a mudança da Constituição. A embaixadora falou que houve um momento, aproveitou-se de um momento de uma grande chuva lá, de uma tempestade, semelhantemente ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, lá na Venezuela. E, a partir daí, houve a aprovação de uma Constituição dando muito poder ao governo. Tempos depois, nessa Constituição, há uma mudança bem sutil, que faz com que haja reeleições infinitas naquele governo. É verdade. Então, você tem a sutileza atacando. Então, hoje em dia, tudo na tentativa de conquista da América, porque tem a resistência, que é o cristianismo, que consegue barrar o impulso que é da brutalidade, mas está sendo muito frágil entender que as artimanhas também são da sutileza. E da sedução. Da sedução. De carcomer de dentro para fora. E é isso que tem acontecido nesses ambientes. Agora, é verdade que, uma vez que haja uma expansão da metodologia da sedução, assim que houver uma oportunidade, aplica-se a brutalidade. Tem um vídeo que a produção preparou, e eu queria compartilhar esse vídeo com você. Então, aumenta o volume aí. Solta aí, Rafa. A mais alta inflação do mundo. Com uma economia fragilizada há décadas, a população venezuelana se vê intimidada e sem qualquer tipo de liberdade, seja de expressão ou de curto, além do constante medo de prisão. Crise política com violência nas ruas. Embora oficialmente o regime de governo se diga democrático, na prática existem muitas características de uma ditadura. A realidade venezuelana. Hoje, no Biblicamente. Então, como foi? Aliás, Silval, nesse documentário seu, o que você aborda sobre essa questão da realidade da Venezuela e a proximidade com o pessoal que está lá do outro lado do mundo? Perfeito. Bom, o Luz em Ação, que é a produtora audiovisual que eu faço parte, sem fins lucrativos, acho que é a única no Brasil que faz um trabalho para atingir povos não alcançados. E é lá em Natal, viu? A sede... É lá em Natal? Isso mesmo, doutor Tassos. Natal no Rio Grande do Norte. Aí sim. Você é vizinho de lá, né? Exatamente. Então, eu sou um membro fora de Natal. E a gente está trabalhando especificamente nesse documentário, né? Que é o Pacto Invisível. Que um dos entrevistados principais, inclusive, é alguém que ele foi... Ele saiu do resbolá. Ele veio parar e se integrou nas Farc, na Colômbia. Veio para o Brasil, na tríplice fronteira, né? Entre ali Foz do Iguaçu, Cidade do Leste, Argentina ali. E Paraguai, Brasil e Argentina. E aí lá ele se converteu. Então, é um material muito rico. Ainda está em produção. Vocês vão ter a oportunidade de assistir em breve, no ano que vem. E o que a gente descobriu nessa pesquisa do documentário, inclusive, pelo fato de ter uma testemunha ocular, que foi esse entrevistado principal. Que é o seguinte. Esses tentáculos do terrorismo e do narcotráfico na América Latina são muito antigos. Por exemplo, né? Não sei se todos sabem. Entre 1977 e 1990, houve uma guerra civil no Líbano. E isso provocou uma onda de refugiados por todo o planeta, em especial na América Latina. Tanto que o Brasil, por exemplo, tem... Tanto que mais tem libaneses. Mais tem libaneses no mundo fora do Líbano. E na Venezuela, em particular, também. Estima-se ali que hoje deve ter entre 30 mil... Libaneses. Libaneses por lá, fora os seus descendentes. E o que aconteceu nesse movimento? Paralelamente, todas as mudanças políticas na Venezuela. E assim como o Hezbollah surgiu no Líbano, como uma força, primeiramente, anti-Israel, e depois um braço armado, terrorista, financiado pelo Irã. E aí se expandiu para vários países. E eles enxergam a América Latina como algo estratégico. Por quê? Nossas fronteiras não tem muito policiamento. Nós temos aí governos e instituições democráticas frágeis. E todas essas mudanças na Venezuela, elas culminaram em um fortalecimento dessa parceria. tanto no nível institucional, diplomático, Irã e Venezuela, pouca gente se deu conta. Mas, por exemplo, além de todo o histórico de aproximação, há três anos atrás, houve um amplo acordo maior da história de relações bilaterais entre Venezuela e Irã. De cooperação militar, cooperação social, econômica, etc. Acordinho com o comércio e tal. Então, ao mesmo tempo que a relação institucional se fortaleceu ao longo desses anos todos de chavismo e do governo Maduro, também, por trás, houve todo o surgimento dessa aliança do narcotráfico. Porque, lembre-se, como que uma organização terrorista se financia, além, é claro, dos recursos diretos vindos do Irã? Tráfico de armas e tráfico de drogas. E a América Latina, onde está o maior produtor de drogas? Na fronteira com a Venezuela, a Colômbia. Então, a Venezuela se tornou o principal polo exportador de drogas na América Latina por conta de governos chavistas, de governos de Chaves e de Maduro. Agora, do ponto de vista macro, um minuto. Veja que interessante. Você tem duas forças globalistas, o Islã e o comunismo, se alinhando para fins pragmáticos e descristianização do Ocidente. É verdade. Perfeito isso. Agora, do lado de dentro, porque a gente está na Venezuela, embaixadora, como é que foi? Porque o Foro de São Paulo, ele nasce no começo da década de 90. E pouca, não sei se pouca gente, acho que hoje, depois do Olavo de Carvalho, muita gente começou a saber mais a respeito disso. Mas qual foi, existe uma agenda, existe um plano, existe ou não? o comunismo da Venezuela é só na Venezuela, o comunismo... Como que você enxerga essa questão da organização dos países que foram se tornando comunistas, a exemplo de Cuba para frente, aí vocês, Nicaragua, tantas outras... Olha, nós tínhamos, na Venezuela tínhamos partidos de esquerda, sempre tivemos, na democracia. Eu lembro o Partido Comunista, lembro o Partido Movimento Alsocialismo e outro partido da esquerda, Movimento Internacional, que todos eles vieram depois da democracia, em 58. Mas eram partidos de esquerda tipo Europa. Partidos de esquerda, muitos deles tinham antigos guerrilleros que saíram da luta armada e se pacificaram e entraram dentro... São políticos. Políticos e... Tudo bem. Maravilhoso. Entraram na política, deputados, senadores e... Tudo na paz. Quando chega Chaves, 99, chegou Papá Noel com dinheiro. Chegou com um... uma quantidade de dinheiro gigantesca. Dez anos... Por causa do petróleo. Por causa do petróleo. A Venezuela, na época, tinha uma produção de 3 milhões e 200 mil barrilhas de petróleo por dia. Imagina, 3 milhões, 200 mil barrilhas de petróleo por dia, a mais de 100 dólares cada um. Então, era uma quantidade de dinheiro gigantesca, sem controle. aí, então, o Foro de São Paulo começou a crescer. Era um foro de discussão... faltava dinheiro também. Era um foro de discussão ideológica, política, que procurava uma articulação dos partidos políticos da esquerda latino-americana. Quem liderava o Foro de São Paulo nessa época? É, na época, foi aqui, basicamente, o Foro de São Paulo é conhecido no Brasil, porque era liderado por o atual presidente e outros partidos políticos da América Latina. Mas era um foro de discussão de ideias. Mas não tinha essa força que ele pegou depois. Por quê? Porque quando caiu o muro de Berlim, o socialismo ficou um pouco fraco no mundo. então era como fazer um equilíbrio na América Latina. E os partidos da esquerda não tinham essa força na América Latina. Aí chega Chávez, 99, e começa a colocar dinheiro e aí a mudança política começou a acontecer na América Latina. Então, Evo Morales, Rafael Correa, Cristina, Mujica, Lula, Lugo, Celaya, Ortega, começa uma onda a se estruturar, não só a estruturar, sino a crescer os partidos políticos, a eleger presidentes, a eleger presidentes, e uma ideia que sai da Venezuela que é o socialismo do século XXI. que ninguém hoje, nenhum cientista político sério, consiga definir o que é o socialismo do século XXI, que foi uma ideia de Hugo Chávez para conceptualizar uma ideologia de um novo socialismo, uma onda rosa. essa visão macro na América Latina, ok, mas, e para quem estava, para quem é venezuelano como você, estava na Venezuela, quando que começou a cair a ficha para vocês, que falou, peraí, não é nada daquilo que ele falou. A minha ficha caiu desde 92, desde que Chávez intentou aquele golpe de Estado, para mim foi muito claro quem era Hugo Chávez. Em 98, quando ele começou a campanha, eu briguei com todos os meus amigos para que não votaram em Chávez. Mas muitas pessoas estavam cegas, não conseguiam olhar o que ele era, para mim sempre foi um demônio. Estou falando sério. Eu falava, senhores, por favor, não votem em Chávez, eles vão acabar com o nosso país. Ele vai acabar com a nossa liberdade. E quando que foi que você começou a perceber essa mudança no dia a dia da Venezuela? César, há mais refugiados da Venezuela que é um país que não está em guerra do que países como a Ucrânia e Síria que estão em conflito armado. Sim. É notável para quem está lá. Falta sabonete, amigo. Falta papel higiênico. Faltava, né? Faltava. Agora não, porque ele mudou. Mas, para mim, sempre foi claro. Para mim, mas para outras pessoas, não. Porque ele era como essas pessoas que ele era... É o populismo, né? Não, ele, ele. O populismo carismático. carismático. E eu sou isso. E eu sou a magia preta. E eu sou a espiritualidade das pessoas para convencer que ele era uma pessoa mágica. Ele encarnava o novo Simon Bolívar, né? Sim. O bolivarianismo, né? Ele encarnava o novo libertador, o novo Simon Bolívar. Entendi. Umas características que Maduro não tem e que, portanto, tem várias dificuldades em estabelecer esses contatos pessoais que são, sim, importantes entre os líderes de Estado e países comunistas. A relação de Chaves com o presidente da República, Lula, era uma... A relação de Maduro com Lula é outra. São personalidades diferentes. Em 2019... Bom, você vai me corrigir porque vocês vão saber as datas, né? Quando começa aquele fenômeno nas ruas do Juan Guaidó? 2017 ou 2018? Não, é que a crise... Eu queria voltar um minuto atrás. Em 2007, quando Chaves intenta fazer a reforma constitucional, aí foi o primeiro movimento forte. Uma das imagens que você colocou nesse vídeo é em 2002, que foi um grande protesto nas ruas. Esse dia, aí tivemos 19 mortos. Isso foi em 2002. 11 de abril de 2002. Eu estava aí perto dessa... Nessa multidão ali. Eu estava aí perto dessas mulheres que ela... do vídeo. Ela está ferida aí. Essa é a Malvina Pesati, que é minha amiga. Ela sobreviveu. Que legal. Essa imagem que está aí, ela é a Malvina Pesati, minha amiga. Ela é judia. Ela sobreviveu. E cada 11 de abril... Você estava perto dela nesse dia? Perto. Perto. Estava 200 metros dela quando ela foi ferida. O disparo foi assim, da cima para embaixo, de fusil. Mas ela está viva. Que bom. graças a Deus. Mas o protesto de 2000... Esse foi o protesto maior. De 2002. 2002. E depois, aí em 2007, o movimento de estudantes, eles saíram, eles colocaram tintura branca nas mãos para se opor à reforma constitucional e ganhamos. E aí Chávez falou que era uma vitória que não era importante. Não vou falar a palavra que ele usou. E aí, desse movimento estudiantil da época dos estudiantes, saiu o Guaidó. Ele era estudante na faculdade nessa época. Do movimento das mãos pintadas. Do movimento das mãos pintadas. Era Guaidó, Davi Smolanski, Fred Guevara, todos hoje exilados do nosso país. Porque são os líderes daquele movimento. Que depois se transformaram em deputados. Que o Chávez falou que não era importante, mas depois... Se transformaram em deputados e daí, hoje foi nosso presidente. Então, nosso movimento sempre foi de rua, de protestos, de liberdade, de democracia. Você conhece o Guaidó dessa época? Sim, eu conheço muitos deles. Pizarro, que era um dele, deputado também. Eles eram líderes das universidades e eu era professora das universidades. Então, eu sempre fui conhecida como a profe. Todos eles me conhecem quando chegaram a diputados e eu era a profe, a profe, a profe, a profe, a profe Belandria. Não é embaixadora, a profe. Então, eu conheço eles desde 2007, 2001. A professora, né? Que a gente não usa esse profe aqui. A professora. Desde garoto. sim, em Venezuela, em Venezuela, ela é a profe, professora. Bom, então, quando começa a crise de hoje, a crise gigantesca, quando morre o Hugo Chávez, em 2013? Ele morre e aí se juntam dois processos. Morre reeleito em 2012? Morre reeleito, mas não toma posse. Isso. Então, aí acontece uma nova eleição em 30 dias e Maduro não ganha, fraude a minha eleição e... E entra. Asume. Maduro, que era do grupo, foi chanceler. Chanceler seis anos. Seis anos. E vice-presidente. Foi o grupo dele, para deixar claro, foi novo. Bom, o Maduro não ganhou aquela eleição? Não, não. Foi uma fraude reconhecida internacionalmente. Mas foi um fraude... Inclusive, posso dar uma pitada sobre o Maduro, né? Enquanto ele era chanceler ainda em 2007, ele fez um... A mando do Chaves, enquanto o Chaves visitava o amigo do Lula, Mahmoud Abdel-Najar, o ex-presidente do Irã, Maduro estava se encontrando com o líder do Hezbollah na época, em 2007. E se entende que ali foi um fortalecimento, um impulso ainda maior para a implantação de células do Hezbollah na América Latina. A partir desse acordo firmado, como eu falei, diplomacia através do Chaves presidente, Maduro, enquanto chanceler, fez um encontro público. Esse encontro foi noticiado. Está na internet. Em 2007. E em 2009, a Venezuela rompiu relações diplomáticas com o Estado de Israel. 2009. Bom, voltando à nossa crise atual, aí Chaves morre em 2013, e morre, o Chaves, acaba a popularidade dele, assume Maduro, e os preços do petróleo começam a cair. E, além disso, a produção petrolífera já não era 3 milhões e 200 mil barrilhas de petróleo por dia, senão 400 mil. Porque eles destruíram a indústria petrolífera. Então, você matou a galinha dos ovos de ouro. Se você tiver o barril de petróleo a 50 dólares, mas 3 milhões e 200 mil barrilhas, você tinha dinheiro. você vai embora. Mas caíram as duas coisas. A própria produção, né? Então, aí começou a nossa crise gigantesca. Aí não tinha sabonete, não tinha papel do banheiro, você não tinha compressas, você não tinha medicamentos, você não tinha nada. Aí começa 2013, 2014, são os primeiros. E o dinheiro desvalorizando, né? O Bolívar não vale nada. Então, aí começaram os primeiros protestos fortes contra Maduro em 2014. Aí, nesse ano, tivemos 65 mortos, nos primeiros protestos, e 4.500 detidos foram à prisão. Embaixador, quando é que foi a reforma constitucional da Venezuela? Em 2009. Em 2009, importante, houve uma reforma constitucional na Venezuela. Só um artigo. Um artigo de pouca divulgação, pouca movimentação, pouco engajamento popular da reeleição infinita. De todos os cargos públicos, presidentes, governadores, vereadores, prefeitos... É só se candidatar, não tem problema. Isso. Pode se candidatar infinitamente. Infinitamente. Só para... Desculpa, eu tenho interrompido a senhora. Não, não, não. Só para deixar claro esse contexto da movimentação das forças do comunismo volta de maneira muito sutil, escondida quase, esse pequeno artigo de reeleição infinita. Porque se for só o presidente, aí a gente ia se revoltar. Mas quando ele deixa que sejam todos os outros cargos públicos, ah, qualquer da oposição vai falar, eu também quero. Então foi muito sutil. Ganhou apoio todos os partidos políticos. É verdade, porque aí as pessoas também têm interesse na reeleição infinita. Quem respira, aspira. E quem é político quer permanecer no poder sempre. Embaixador, acho que só faltou combinar com os russos, porque como eles aparelharam todo o Estado venezuelano, ou seja, o judiciário, naturalmente, sempre as regras eleitorais vão sendo manipuladas a favor da situação no governo. A embaixadora ia falando do empobrecimento da Venezuela como decorrência da crise do petróleo, já que a Venezuela estava se segurando unicamente dos recursos naturais. Quando veio a crise do petróleo, houve uma queda muito grande. Além disso, em todo o período do Chávez, ele confiscou terras produtivas, ele confiscou indústrias produtivas, ele confiscou empresas. Então, a gente não sofria da crise porque como você tinha muito dinheiro, ah, não tinha arroz, ele comprava arroz da Guiana. Ah, você não tinha feijão, ele comprava feijão do Brasil. Ah, você não tinha carne, você comprava carne do Brasil. Mas quando tudo isso acabou e não tinha dinheiro, aí a crise foi expressiva. Então, começou a faltar tudo. E a fome no país. E começou a fome. eu lembro, eu nunca na minha vida tinha visto pessoas andando detrás de um caminhão do lixo para comer. Você viu isso? Eu vi isso. Pessoas aguardando na porta de atrás de um restaurante quando saíam do restaurante com lixo. Para ver o que sobrava. Para ver qual é o que estava sobrando no restaurante para comer. Isso é fome. Pessoas morrendo, bebês, morrendo de fome. E um país que é riquíssimo. Recursos naturais até hoje. aí começou um processo de destrução horrível. Em 2014 os primeiros protestos 65 mortos 3 mil detidos e um processo de repressão política inacreditável. Centros de detenção clandestinos torturas e aí a OEIA e os grupos de direitos humanos aí se deu início a um processo de pesquisa. Hoje temos 300 preços políticos em prisão. Então, mas a OEIA fez alguma coisa? Sim, sim. Os primeiros pesquisas importantes foram na OEIA e essas abriram a porta para que hoje o Tribunal Penal Internacional está na AIA abriram o processo de investigação. E depois em 2017 são os outros protestos maiores, aí tivemos 165 mortos, mais de 4 mil detidos. Temos preços políticos desde 2014 em prisão, estamos falando 10 anos. Tem pessoas que entraram e saíram da prisão. Hoje, os dias de hoje, 25 de julho, temos 300 preços políticos em diferentes prisões clandestinas, umas, outras que são públicas. Temos centros de tortura. Nós temos preços políticos que hoje, nesta hora, estão sendo torturados, pastor. Físicamente torturados. Psicologicamente torturados. Desses 300 preços políticos, 20 são mulheres. Você conhece alguns? Sim. Tengo amigas que estudaram comigo. Que você não tem mais contato nenhum porque estão presos. eles estão presos, sem direito à defesa, sem direito a um advogado privado. E como foi que você, porque essa ascensão foi mais com o Maduro, né? Sim. Essa questão. Sim. E como foi que você, que aconteceu lá em 2000, eu não sei o ano exato, acho que 2017 pra frente, 18 talvez, com o Guaidó e como você se torna embaixadora? Bom, eu decidi sair, em 2017 com uma bolsa de estudos, Fulber Visiting Escola Professor, mas eu tinha muitos anos trabalhando na política, entrei na política muito jovem, mas nunca como política, senão como assessora, como assessora de políticos, trabalhei sete anos com Maria Corina Machado, a líder indiscutível da política venezuelana hoje, uma mulher com ideias fortes de fé liberal, politicamente, liberal, economicamente, 2016, decidiu sair, e... Que foi declarado inelegível duas vezes, viu? Sim. Importante dizer, a Maria Machado foi declarada inelegível duas vezes, é a líder da oposição, você vê que há uma mudança gradativa da metodologia, Primeira brutalidade não deu certo, foi para a sedução, então o faraó deu errado, foi para a Babilônia, agora volta gradativamente até o limite para o faraó, então só para falar que a líder, ela foi declarada inelegível. Um grande nome lá da... Da resistência? Sim, ela... Ela estaria concorrendo agora contra o Maduro, né? e foi... Ela foi declarada inelegível, ela foi deputada, a deputada mais votada da Venezuela em 2010, ela foi barrada da Assembleia, ela... Ela sofreu uma... Uma leção dentro do próprio Congresso, atacaram ela dentro do Congresso no dia 30 de abril de 2013, quebraram seu rosto, fracturaram sua cara, dentro do próprio Congresso, ela foi atacada por... Ela como deputada? Como deputada, sim. Eu viajei com ela pelo mundo todo, levando nosso mensagem de liberdade, o que estava acontecendo no nosso país, então aí, finalmente, eu decidi sair da Venezuela em 2017 com uma bolsa de estudos e em 2019, quando chegou aquele processo, porque a eleição de 2018 de Maduro foi fraudada, não foi reconhecida por 60 países, então aí... Houve uma manifestação popular grande também? Não, não, como tivemos aí, a Constituição venezuelana fala que se você tem uma eleição fraudada e o presidente não assume, o artigo 233 fala que quando você tem ausência absoluta do presidente, assume o presidente do Congresso, e como o presidente do Congresso era Juan Guaidó, ele assumiu a presidência da República. Aí, ele me ligou, Maria Teresa, o Congresso assinou que fosse a nova embaixadora da Venezuela no Brasil e eu cheguei ao Brasil em fevereiro de 2019 e fui embaixadora até dezembro de 2022. Foi reconhecida como tal pelo governo brasileiro? Conhecida de acordo com a lei brasileira e era embaixadora extraordinária e plenipotenciária. Você chegou aqui em 2019? Trabalhei pelos meus cidadãos venezuelanos, fui, não sei, 20 vezes para a Operação Acolhida. O Brasil tem o melhor programa de acolhimento de imigrantes e refugiados do mundo. Que legal. O melhor programa de acolhimento é o programa brasileiro. Você tem que sentir orgulho de ser brasileiro. Você ajudou muito no processo lá dos venezuelanos que vinham buscar refúgio no Brasil? Eu só complementei o trabalho fornecendo os documentos que foram necessários para nossos cidadãos. A embaixada fez 120 mil documentos para nossos cidadãos de graça. Que são refugiados. A gente não cobrava nada. Situação de refúgio, né? Não. Os venezuelanos aqui têm escolha. Pode ser residente temporário ou pode ser refugiado. As pessoas escolhem se o processo quando atravessam a fronteira lá de Pacaraima está a Polícia Federal e pode autodeclarar sua condição migratória. Escolher seu status migratório. Fala, Anderice, qual é o seu status hoje? É residente temporária. Eu estou muito grata com o Brasil. Então, você tem que sentir... Há quanto tempo você não volta para a Venezuela? sete anos. Muita saudade? Muita. Hoje você não pode voltar? Ainda não, mas temos esperança e eu quero pedir, você que estamos já acabando o programa, eu quero pedir para todos vocês que são homens de fé que o próximo domingo são as eleições na Venezuela que orem por nós. Hoje, se você voltar hoje, se você chegar lá agora, descer do avião, o que acontece hoje? A gente pode ir à prisão. Só porque... Porque eu estou contrária a uma dictadura que tem meus amigos em prisão. Então, eu quero pedir que vocês orem para a gente. Qual é a expectativa? Porque meu país precisa luz para sair da escuridade. E qual a expectativa para essa eleição, na sua opinião? Temos os votos, temos a bondade da gente. O povo decidiu mudar, o povo decidiu cambiar, o povo já não quer mais a escuridade, o povo já não quer mais tristeza. Nossos cidadãos querem reunificação familiar, só vai talvez os cartazes das pessoas que falam eu quero que meu mamãe volte, eu quero que meu tio volte, eu quero que minha irmã volte. Eu quero... A gente não pede trabalho, a gente não pede energia elétrica, a gente pede liberdade. Bom, só dizer que tem uma organização de ministros cristãos, a AMA Americana, entre tantas outras, que se organizam para dar suporte a esses refugiados. Lá no Peru? No Peru. Para dar treinamento, então assim, a Igreja do Senhor tem se colocado muito a favor da liberdade, a favor da dignidade. Então o comunismo é claramente uma ideologia anticristã, uma ideologia de base satânica. Nós temos que deixar isso bastante claro na comunidade cristã. Não é possível você ser cristão e ser comunista ao mesmo tempo. Isso tem que ficar muito claro e é uma estratégia de carcomer a Igreja de dentro para fora, muitas vezes, para que o comunismo se expanda. Há teologias, inclusive, são de índole comunista, como a teologia da libertação na Igreja Católica, a teologia da missão integral na Igreja Evangélica, que tem por fim exatamente enfraquecer essas resistências que são do cristianismo, mas especificamente nas duas instituições mais caras ao cristianismo, que são a família e a Igreja, para que essas ideologias comunistas possam expandir e dominar, escravizar. Você acha que a força de resistência contra esse crescimento do comunismo é a Igreja e a família? É, eu tenho absoluta certeza disso, é a Igreja e as famílias, sempre foi, a Igreja nasce contra a expansão da cultura do Satanás e continua sendo. Agora a Igreja tem de se posicionar. Como que a Igreja pode perceber, eu tenho que fazer um intervalo, tá? Mas como que a Igreja pode perceber esses movimentos? Através de que tipo de ações da esquerda eles atacam, por exemplo, a Igreja e a família? Muitas ações, como a, por exemplo, a da missão integral em que você propõe que se deve substituir Jesus Cristo pela cesta básica, por exemplo. Essa faz na Venezuela. Faz na Venezuela. propondo que a missão final da Igreja não é pregar a palavra do arrependimento da salvação, mas sim subor... Prestar assistência. Prestar assistência como se a Igreja fosse uma ONG. A caridade é importante, mas como um meio para pregação da palavra. Essa questão das mudanças da fala, por exemplo, de hoje, que os deputados, enfim, eles estão falando pronomes que não existem. Isso também faz parte, na sua opinião? Faz parte. a filosofia do século XX e a escola de Frankfurt descobriram que o poder da linguagem é muito grande, que o nosso pensamento é circunscrito à nossa capacidade linguística. Da forma que você fala, você pensa, e da forma que você pensa, você age. Então, esses movimentos coletivistas que colocam as pessoas em categorias, dizendo como elas devem falar, pensar e agir, são movimentos de índole comunista, coletivista, que tem, por fim, dominar as pessoas. São todo ataque à linguagem, que não é só pela linguagem neutra, mas é pelo ataque frontal à capacidade de alfabetização das crianças. As crianças hoje não aprendem mais a ler, você tem um analfabetismo brutal. O QI no Brasil está gritante, nós temos uma média de QI de 83, se cair 10 pontos, nós estaremos falando de uma sociedade de deficientes intelectuais. Tudo com ataque à linguagem e a igreja tem que se posicionar. As escolas bíblicas, elas foram criadas para ensinarem as pessoas a ler e terão de voltar a fazer isso. Ensinar as pessoas a lerem, porque a linguagem foge o pensamento, o pensamento está circunscrito na nossa capacidade linguística e a igreja tem de se posicionar, tendo um papel central. Eu só digo assim, sabe, a igreja falar contra o comunismo, não é se o pastor pode ou não, é o pastor deve. Isso faz parte da nossa teologia pública, isso faz parte da nossa apologética cultural. Nós temos que combater essas ideologias destrutivas da família, da pessoa, absolutamente destrutivas da individualidade, da liberdade, da dignidade humana. Bom, vamos para o intervalo que era para ter feito há 15 minutos, daqui a pouco eu vou ser mandado embora daqui também, vou ter que ir embora. Vamos lá, solta aí, vira aí, a gente volta já. Vai lá, Rafa. Vou voltar, não precisa nem colocar a vinheta por conta do nosso tempo. Tá, nós estamos falando sobre... Nós deixemos bastante claro o impacto dessa crise na Venezuela agora no Brasil. Há uma crise de refugiados impressionantes, não é? Há 8 milhões de refugiados fora da Venezuela num país que não está em guerra, como eu disse, que não tem desastres naturais, um país rico com riquezas naturais. É um país que não está em guerra. É maior o número de refugiados da Venezuela do que o número da Ucrânia, de refugiados da Ucrânia e Síria somados. Isso é inimaginável por um governo, por um sistema de governo comunista. Então, essa crise para o Brasil é muito grave e é interessante notar que, do ponto de vista geopolítico, nós já vemos aqui uma exacerbação de ação do governo venezuelano que o governo brasileiro já está até preocupado. E como que hoje continua esse êxodo? Sim. Continua essa saída? O fluxo migratório nunca fechou. A mídia de pessoas que atravessam a fronteira de Pacaraima, lá no estado de Roraima, estavam 300, 250 pessoas por dia. Todos os dias chegam venezuelanos que atravessam a fronteira. Aí, centenas por dia. São centenas por dia. E o programa continua funcionando. ele começou no governo Temer, continuou no governo Bolsonaro e continua no governo Lula. Isso tem que ser falado. E continua sendo um programa digno. Que os venezuelanos recebem apoio, recebem a comida, são interiorizados aos 27 estados brasileiros, podem se reunir com suas famílias, conseguem bagagem de emprego. Enfim, é um programa muito bem feito. Mas, se o próximo domingo o regime da Venezuela não permite que a expressão do voto seja a correta, todos os estudos apontam que o fluxo migratório vai explodir e pelo menos três ou quatro milhões de venezuelanos vão sair do nosso país. E quais são os países onde os venezuelanos vão? Vai sobrar para o Brasil, né? Colômbia e Brasil, que são os dois países onde os venezuelanos podem chegar a pé. Então, isso é uma preocupação de segurança para o Brasil e para a Colômbia. e isso explica um pouco a mudança do tom do presidente do Brasil e do presidente da Colômbia. É porque o Maduro disse semana passada que se ele perdesse as eleições haveria um banho de sangue. Que palavra incoerente, né? Para um presidente. Como é que foi essa fala do Maduro para vocês venezuelanos? Como que você analisa o que o Lula falou depois? É uma expressão muito perigosa. É uma pessoa que eu acho que está que tem um sol nas costas. Que ele sabe que tem um sol nas costas e que seu tempo acabou. E eu agradeço a expressão do presidente Lula. A gente tem que agradecer porque ele falou que uma pessoa que perde uma eleição tem um banho de votos. Então eu pedo a Deus. Eu sou uma mulher de fé. E eu acho que tudo está nas mãos de Deus o domingo. A gente já fez o trabalho. Temos um candidato. As pessoas daqui os venezuelanos daqui não podem votar. Não podem votar? Porque a dictadura é... Mas pelo certo não era para poder? Não temos como votar. Eu vou contar brevemente. Dos oito milhões de venezuelanos que estamos fora pelo menos quatro milhões e meio tínhamos direito para votar. E eles modificaram, transformaram, reformaram a lei eleitoral há um mês. Para não deixar votar. Há um mês. Para não deixar votar quatro milhões de venezuelanos. Há um mês atrás. Há um mês atrás. Eu queria fazer um alerta sobre a questão da segurança. A senhora tocou num ponto de falar de segurança. que é o seguinte, quando a gente fala dessas relações do Irã com a Venezuela, do narcotráfico com o Estado, até se considera, alguns especialistas consideram que a Venezuela é um narco-Estado. Ou seja, que a presença do narcotráfico é tão grande no alto escalão do governo, trazendo divisas, porque o dinheiro do petróleo diminuiu. Então, como que o governo busca divisas? Através do tráfico de armas e drogas. Então, isso tudo a gente pensa assim, está longe da realidade brasileira. Além do fluxo migratório, isso não interfere no nosso país. Muito pelo contrário. O tráfico de armas e drogas na Venezuela, ele faz uma triangulação com a Colômbia e com o Brasil. É um dos maiores fornecedores de droga para o Brasil. Além disso, por exemplo, nesse ano, não sei se alguns viram em notícia, saiu amplamente na mídia, que foi presa uma célula do resbolá no Brasil. Essa pessoa está detida até hoje na Polícia Federal e não houve mais notícias. Só que esse grupo estaria planejando atentados a sinagogas no Brasil. Então, eu trago esse alerta porque nós brasileiros precisamos ficar muito atentos. Nós temos um grupo criminoso muito forte, o PCC hoje, que tem ligações com o crime organizado na Venezuela, que é o cartel dos Sós. Por que cartel dos Sós? Que é o cartel mais importante na Venezuela. Porque os Sós são dos generais da Venezuela. Ao invés de ter estrelas para designar suas honrarias militares, eles têm Sós como símbolos. E olha só, então o cartel dos Sós tem esse nome porque generais e militares venezuelanos têm envolvimento. Bom, eu imagino que a embaixadora nem pode entrar muito nesse assunto, né? Não, eu queria falar dos votos. Então, aí, eles só permitiram 69 mil venezuelanos se inscreverem para votar o próximo domingo. Então, imagina... Você é um deles? Não. Eu não consegui porque eles colocaram um dos requisitos é o passaporte vigente. A maioria dos venezuelanos não temos como obter o novo passaporte e que você tem que ter residência permanente num outro país. Imagina! É loucura, né? É um refugiado. É um refugiado. Tem que saber se é venezuelano ou não. Não, exatamente. Tem nada a ver a situação em outro país. é que o único requisito que a gente tinha era o documento identidade, se o RG vigente ou vencido. Então, agora colocaram passaporte vigente e, além disso, residência permanente. Então, não temos. Então, eu queria finalmente falar os venezuelanos próximo domingo, 28, temos 23 cidades no Brasil que vamos nos concentrar com nossas bandeiras e tal para mostrar que não temos direito a votar, mas nós estamos longe do nosso país. Porque nosso país está em nosso espírito. Então, nas redes venezuelanos no Brasil, aí podem encontrar qual cidade a gente vai estar. Você vai estar onde? Em Brasília, na Torre de TV, às 15 horas da tarde. Aí, pacificamente, só para mostrar com nossa bandeira que nosso coração está na Venezuela e que nosso coração está com os venezuelanos que estão lá votando no nosso país. Então, 23 cidades brasileiras vão ter venezuelanos na rua, pacificamente, tranquilamente, para mostrar nosso apoio. E isso vai ser a nível global. Em todas as cidades do mundo que tem um venezuelano, imagina a insegurança para votar, pastor, que até ontem os venezuelanos em Madrid não tinham endereço de onde ia ser o processo eleitoral. Até ontem. O César, do ponto de vista não só geopolítico, o Brasil tem que ser bastante firme na manutenção de algum ar, por menor que seja, na ditadura, de democracia, na ditadura venezuelana, mas também do ponto de vista jurídico. O Brasil é signatário do tratado de barbados. Acordo de barbados. Acordo de barbados. O acordo de barbados é signatário do acordo de barbados. Isso diz que o Brasil tem que se colocar fielmente, firmemente, veementemente na defesa da democracia. A fora do Lula caminhou nessa direção. O presidente da república se portou de maneira importante. Coerente. Coerente. É bom que veementize esse posicionamento. Você tem uma ideia? O Estado brasileiro que vota mais contra o comunismo, sabe qual é? Não. Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. Bom, eu tenho que fazer um intervalo e a gente volta com mais alguns minutos dessa conversa hoje recebendo aqui a Maria Tereza que foi embaixadora da Venezuela aqui no Brasil contando um pouquinho até a título de pedido de oração, né? E se você conhece venezuelanos ou pessoas que moram lá pra ir às urnas e votar nesse domingo. Vire aí, Rafa. A gente volta pro último bloco que vai ser mais curto. Vai. Estamos de volta com o programa Biblicamente. Hoje o assunto é a situação da Venezuela frente às eleições que vão acontecer agora nesse domingo. Parece que então que o presidente Lula não gostou muito da fala do Chaves, o repreendeu, pelo menos se posicionou contra e tal. Qual é a expectativa, você que está em contato com o povo da Venezuela, qual a expectativa pra essa eleição? Porque parece que o Chaves está com medo. Maduro. O Maduro está com medo. O Chaves morreu em 2013. O Chaves morreu em 2013. Ou veio no passarinho, né? Mas parece que o Maduro está com medo agora, né? Dessa eleição em especial. Já falamos aqui, o pastor está lembrando que falamos do Projeto Peru. Não vamos que ser pastor do Projeto, porque a gente vai te apoiar muito no Peru. Projeto Amamérica. Amamérica. E temos, em Peru, temos um milhão de venezuelanos morando em Peru. E só na cidade de Lima temos mais de 500 mil. É a cidade do mundo que tem o maior número de venezuelanos, que são só 500 mil e meio mil de venezuelanos. Aqui no Brasil temos 600 mil venezuelanos espalhados pelo Brasil. É a multidão de gente. É muita gente. É muita gente. Então, qual é a expectativa? É a primeira eleição, pastor, que, César, que temos uma diferença muito expressiva de votos. A diferença... Das intenções, né? De votos. Não, não. Está tudo nas pesquisas. Sim. Em 2012 e 2013 a diferença era menor. Em 2012 era Chávez presidente, então Chávez era presidente. Em 2013 Chávez tinha morrido um mês atrás. Então era o legado de Chávez. Que vencedor. Então a diferença era menor. E mesmo assim, né, embaixadora, a diferença foi muito pequena do Maduro para o Capriles. Mas era... estava Chávez tinha morrido e então era preservar o legado de Chávez. Agora não. Todas as pesquisas sérias estão dando Chávez a Maduro perdendo. Maduro Edmundo González Urrutia que é nosso candidato. Que isso é uma história longa de contar que aconteceu como ele chegou a ser candidato, enfim. Indicada por Maria Machado. Indicada por Maria Corina em oposição porque Maria Corina é a líder e ela transferiu, ela conseguiu transferir toda a sua legitimidade e seus votos para ele. Já que ela não pode concorrer. Já que ela não pode concorrer. Mas agora a diferença assim, as pesquisas inclusive as pesquisas mais conservadoras são 20 ou 30 pontos acima. Meu Deus. Estamos falando mais de 2 milhões e meio de votos. Então se eles a ditadura quer fazer um fraude fazer um fraude muito é muito difícil fazer um fraude desse tamanho. Então é a primeira vez que estamos muito bem preparados à oposição com pessoas em todos os centros eleitorais com mesiários 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 em todos os centros eleitorais com testemunhas que temos na estrutura de nossos centros eleitorais temos testemunhas dos partidos políticos observadores observadores são 60 mil pessoas a urna é eletrônica a urna é eletrônica o voto é segredo e a urna é eletrônica mas você vota e ela sai um papel com comprovante com comprovante você coloca em uma urna é auditável é auditável não é igual aqui não não é que o processo eles podem fazer coisas mas é diferente então temos esperanças sim temos expectativas sim mas a gente está de olhos abertos porque eles têm o controle de tudo eles controlam o TCE eles controlam o poder judiciário eles controlam o poder executivo eles controlam as forças armadas eles controlam as forças de polícia quantos generais tem na Venezuela eu perdi a conta olha é um absurdo a promoção do generalato para a conquista do poder militar na Venezuela é um absurdo deve ter 10 vezes mais generais na Venezuela eles inviteram a pirâmide porque a pirâmide das forças armadas a base é maior e o general é menor eles inviteram tudo por conta da corrupção estatal eu chutaria mais de 2 mil generais mais de 2 mil generais na Venezuela o Brasil deve ter quantos? caramba o Brasil tem quantos generais? não chega a 200 não chega a 200 então temos esperanças? sim temos expectativas? sim temos os números que garantizam que podemos ganhar? sim mas não temos mas vamos lá se a eleição fosse hoje e o Maduro perder com a sua experiência política o que você acha que acontece na segunda-feira? olha eu acho que ele não não é que é a segunda é que vai ser uma noite muito longa vai ser uma noite muito longa porque se a urna eletrônica já sai o resultado no fim do dia não é que o problema é esse que ele fala sempre que tem o melhor sistema eleitoral do mundo certo mas é uma ditadura é uma ditadura mas o resultado que Brasil você tem seu telefone na mão você sabe quem ganhou e lá como demora? não eles não dão o resultado sendo 3 horas da madrugada 4 horas da madrugada ah eles não vão ficar falando igual aqui? não só no final? não quando eles querem então vai ser uma noite muito longa pastor então eu pido para vocês novamente que orem é muita oração é muita oração porque? porque vai ser decisivo e a palavra aqui é o resultado tem que ser incontrovertível os votos tem que ser incontrovertíveis para que? para que as pessoas corretas falem com Maduro falem assim querido perdeu você perdeu e a pressão internacional é muito relevante aí para a manutenção da vontade da urna você perdeu e você perdeu e tem que aceitar que você perdeu e não vai fazer nada errado nada de derramamento de sangue quem tem que tomar muito chá de camomila é o Maduro porque lembremos que nenhuma ditadura salvo agora veremos na Venezuela sai por meio do voto então é um momento crucial na história da Venezuela e é um momento crucial não só para a Venezuela é um momento crucial para a América Latina para os países vizinhos para a Colômbia para o Brasil para o Brasil para a Guiana para a própria Guiana que temos esse conflito que está na Corte Internacional de Justiça que temos um problema limítrofe com a Guiana para os Estados Unidos que vai ter uma eleição em novembro para toda a comunidade internacional da América Latina a eleição da Venezuela é crucial e a Venezuela tem um poder militar considerável no contexto da América do Sul perfeito doutor Taço a Venezuela nos últimos anos tem sido fortemente armada pelo Irã pela China e pela Rússia está entendendo como é? então a Venezuela hoje na América Latina ela se transformou num entreposto desse novo eixo das ditaduras no mundo eu não sabia desse poder bélico olha se não for maior do que o Brasil viu? o próprio Maduro falou assim é o longo alcance é maior do que o Brasil o próprio Maduro falou assim eu não tenho aliados na América Latina eu tenho o apoio de Rússia China e Irã eu falo disso na última vez então novamente por favor todos nossos oremos evangélicos católicos cristãos orem por nós e lembremos um último detalhe Venezuela é um dos países que mais se perseguem cristãos na América Latina por conta dessa força do narcotráfico o que acontece por exemplo as igrejas tem centros de recuperação de pessoas com dependência química essas pessoas elas são perseguidas esses pastores são presos esses centros são fechados então não é do interesse da ditadura venezuelana que as igrejas tem um livre pensamento as igrejas que estão aliadas ao governo ótimo a igreja na Venezuela tem as igrejas que são aliadas ao governo e aí eles só podem pregar por exemplo que o governo aprova a semana passada nós tivemos umas chuvas que tiveram um enchente em um estado nosso do oriente do país e um dos sacerdotes católicos da Caritas foi a levar alimentos e comida para as pessoas que perderam as casas e ele foi preso pela guardia nacional como a força nacional eles agrediram e chutaram por levar comida sim onde o evangelho do nosso senhor e salvador Jesus Cristo é pregado o comunismo diminui por isso que o comunismo tem um horror a pregação genuína do evangelho de Deus não, mas nas igrejas o domingo da semana passada em todas as igrejas católicas depois da lectura do evangelho na missa aí os sacerdotes foram todos assim próximo domingo todo mundo tem que ir a votar assim foi tudo isso no Brasil não, na Venezuela olha, aí ninguém deles ficou com medo então eu acho que isso foi importante uma pergunta pessoal você tem quem da sua família que mora na Venezuela hoje que você tem família próxima que você faz sete anos que você não vê todos toda a minha família tá lá minha mãe meus irmãos minhas sobrinhas isso é só fala pelo vídeo sim só por vídeo é muita saudade né muito meu Deus se a eleição der tudo certo lá e tal e pelo menos Maduro perdeu o comunismo caiu coisa parecida você volta pra Venezuela pra ver tudo tá emocionado é bom o que que é o projeto Peru gente que vocês falaram aí agora há pouco a Ana Americana é um projeto sustentado por missionários por ministros do evangelho nosso senhor e salvador Jesus Cristo para dar um suporte aos refugiados né tá a ação no Peru e o intuito é abranger essa ação pra outros países também nós temos uma crise de refugiados saindo do comunismo quando consegue porque na Coreia do Norte por exemplo é uma dificuldade se for tentar sair ele é morto então é um a igreja do senhor se colocando nesses ambientes nós temos que fortalecer a igreja do senhor a igreja do senhor é muito importante ela é única ela é um um lugar em que essas essas questões são tratadas de forma adequada não apenas com ações que ecoam na vida prática aqui mas principalmente com ações que ecoam durante toda a eternidade quem quiser saber mais sobre o projeto Peru vê por onde quem quiser saber mais né entra aí bota no google ama americana que ama americana ama americana só no google já já vai achar ama americana se você puder coloca no google aí pra você procurar o projeto deve ter algum site ou coisa parecida rede social e você pode participar agora sobretudo orem pela venezuela e pelas eleições venezuelanas desse domingo orem a respeito disso a população vive um êxodo sem fim nos últimos anos a população diminuiu o tamanho e o peso nos últimos anos sim é uma situação assim catastrófica como disse aqui o Tassos ou cada um de vocês sem que haja uma guerra oficialmente mesmo sem que haja um desastre natural um terremoto coisa parecida e e os números o número dos refugiados é aos milhares aos milhões então pastor eu quero dar uma uma frase final na venezuela não é que tem um mal governo é um governo do mal satânico satânico que é um mal governo é uma questão politicamente não sei o que mas governo do mal é um governo do mal 70% da população na linha da pobreza é um governo dois terços da economia caiu após o Hugo Chaves assumir o poder é um governo do mal e antigamente eu estou falando antigamente a gente nem é velho estou falando de 50 anos atrás anos atrás enfim as belezas naturais as praias os recursos gente a Venezuela já foi um dos países mais ricos da América Latina ainda é ainda é são recursos naturais não tem montagem maiores que recebem petróleo do mundo hoje mas a incumbidade administrativa ali é num nível que a pobreza se instaurou assim de forma geral praticamente na população por isso um governo do mal você sabe o que é pastor olhar para uma criança chegando atravessando a fronteira de Pacaraima uma criança de um ano que pesava 8, 9, 10 quilos e que não conseguiam os médicos militares salvar essa criança porque estava tão desnutrida que morreu ela acabava morrendo aí na fronteira a primeira vez que você esteve na fronteira como embaixadora foi impactante para você? não para mim eu não vou esquecer jamais as imagens dos meus próprios cidadãos mais 25 quilos embaixo do peço e uma imagem que vai ficar na minha memória sempre são esses bebês que não conseguiram sem as árvores porque estavam embaixo não, não era um horror um horror e o apoio dos médicos militares dos militares brasileiros o exército marinha força aérea o general passuelo que era o comandante da operação acolhida o general barros segundo comandante da operação o general Schwingli agora o general Helder que é o atual comandante todos os soldados oficiais todos têm meu carinho meu respeito estão no meu coração eu não tenho palavras para agradecer o trabalho da operação acolhida bom você gosta do Brasil? sim a comida brasileira é boa? sim toda que comida você mais gosta aqui do Brasil? a comida mineira mineira? sério? juro muito bom bom eu quero agradecer fica aí o pedido de oração pela Venezuela para que nesse domingo aconteçam as eleições de forma limpa e pelo menos esse é o nosso pedido de oração aqui quer falar assim televisão voltada para os povos não alcançados que hoje são 42% da população mundial que não ouviram falar de Jesus nossas produções vão para esses países então tem chegado na Síria Irã Iraque entre tantos outros países que vocês nem imaginam então peço a oração de vocês o engajamento e acompanhar nos acompanhar nas redes sociais nosso site luz em ação luz em ação César sou amigo pessoal da turma lá do luz em ação quero só sublinhar assim assinar embaixo o que está falando o pessoal sério e tem uma produção assim de nível altíssimo é muito interessante mesmo que as pessoas vejam exato se vocês assistirem as nossas produções vocês verão um nível de Hollywood mais com a cosmovisão cristã pela internet vai lá para Natal vai lá para Natal vai lá para Natal vai lá para Natal pelo Instagram acho pelo Instagram luz em ação ou então vai mudar lá para Natal para ver lá quem sabe né o praia tem um monte tem apelo obrigado Tassos você também meu agradecimento a todos aqui a embaixadora nossa oração estará pela eleição e pela senhora também pelo seu coração para que Deus possa confortar o seu coração não é fácil sete anos se vê a família mas o nosso Deus é um Deus que conforta é um Deus que dá esperança e essa semana foi a semana especial Tassos Licurgo porque ele veio terça ele veio quarta ele veio hoje e amanhã tem um debate especial sobre feminismo o cristão pode ser feminista ele vai debater com uma cristã feminista amanhã aqui no programa embaixadora obrigado prazer de conhecer uma simpatia gostei muito de falar com você obrigado obrigada redes sociais você tem quem quiser te acompanhar aqui também o instagram e o twitter que eu uso muito o twitter x agora x agora x então no instagram é mateb63 underline mateb63 e é idêntico o twitter e o twitter também mateb63 do simval arroba simval underline filho e do Tassos é Tassos Licurgo com o y com o y não só pra dizer meu instagram eu vou ser uma impressão a direção do programa dele alto nível a gente pensa em dizer um negócio ele já faz eu fico impressionado tá aí Tassos Licurgo com o y é isso aí amanhã tem mais eu fico por aqui logo mais a tarde a gente tá de volta com o bom e velho crescendo na fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele dele